O Dia das Crianças já é amanhã sábado e apesar de muita gente deixar o presente para a última hora, o setor de varejo está claro, otimista com as vendas desse ano, ainda mais com o mercado de trabalho aquecido. Reportagem de Anthony Wells. O Dia das Crianças é o terceiro dia mais importante do varejo nacional, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. Segundo a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Dia das Crianças deve movimentar mais de 9 bilhões de reais. Se o número se confirmar, o varejo vai apresentar um crescimento de quase 3% na comparação com o ano passado. No recorte por região, o estado de São Paulo aparece no topo da lista, com uma projeção de quase 3 bilhões de reais em movimentações financeiras neste Dia das Crianças. Em segundo lugar, vem Minas Gerais, com mais de 900 milhões e depois o Rio de Janeiro, com cerca de 750 milhões de reais. Juntos, esses três estados da região sudeste devem movimentar quase 60% do total no Brasil. TNC ainda mostra que as crianças vão ganhar mais roupas e calçados, que devem ser o principal destaque das vendas. Em segundo lugar, aparece o setor de eletroeletrônicos e brinquedos. E depois, o segmento de perfumarias e farmácias. Importante destacar também que alguns itens ficaram mais caros, como, por exemplo, livros, chocolates e sapatos infantis, enquanto outros, como bicicletas, ingressos para o cinema e teatro e brinquedos, ficaram mais baratos. De uma forma geral, os especialistas falam que a inflação mais baixa trará um alívio para os consumidores neste Dia das Crianças. Pois é, a Fecomércio, ainda falando sobre a expectativa para este sábado, do Dia das Crianças, a Fecomércio calcula que só no Distrito Federal serão injetados mais de 261 milhões de reais na economia com o aquecimento do comércio para o Dia das Crianças. E, em média, obviamente que há uma projeção, em média, essas instituições como a Fecomércio e até a Associação Comercial aqui de São Paulo esperam um aumento nas vendas entre 7% e 10%. E, claro, isso tem a ver com o aumento do emprego aqui no país, apesar da economia ainda enfraquecida em relação ao poder aquisitivo do salário, mas, claro, Dia das Crianças, não dá para deixar as crianças sem presente. Então, fica essa expectativa para este sábado no Dia das Crianças e muita gente ainda deixando para comprar em última hora e muita gente vai para as lojas só neste sábado no próprio Dia das Crianças.